O meu amor O que é que cê ganha com isso? Fica me iludindo Por que não fala logo Que eu sou só viagem Não o seu destino Mas a viagem tem lugar bonito Me pede pra ficar Na sua vida Só isso Cê me engana e eu aceito rir O meu amor Só te convém Em dias que Cê não beijou ninguém É nessa hora que você me chama E eu tô caindo na sua lábia Como sempre Igual um cachorrinho inocente Cê assobe e eu volto O futuro é que cê não tem dó O que é que cê ganha com isso? Fica me iludindo Por que não fala logo Que eu sou só viagem Não o seu destino Mas a viagem tem lugar bonito Me pede pra ficar Me pede pra ficar Na sua vida Na sua vida Só isso Cê me engana e eu aceito rindo E eu sou só viagem tem lugar bonito O que é que cê ganha com isso? 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 Obrigado.